Deixei de beber por causa dela Parei de fumar por causa dela Farra nem pensar por causa dela Ela me deixou e hoje eu sou por ela Deixei de beber por causa dela Parei de fumar por causa dela Farra nem pensar por causa dela Ela me deixou e hoje eu sou por ela Voltei a beber por causa dela Voltei a fumar por causa dela Tô na barra pra esquecer ela Mas se ela voltar eu deixo tudo por ela Fiz tudo por ela, nada, nada ela me fez Se ela voltar eu faço tudo outra vez Fiz tudo por ela, nada ela me fez Se ela voltar eu faço tudo outra vez Deixei de beber por causa dela Parei de fumar por causa dela Farra nem pensar por causa dela Ela me deixou e hoje eu sou por ela Deixei de beber por causa dela Deixei de beber por causa dela Parei de fumar por causa dela Farra nem pensar por causa dela Ela me deixou e hoje eu sou por ela Eu voltei a beber por causa dela Voltei a fumar por causa dela Tô na barra pra esquecer ela Mas se ela voltar eu deixo tudo por ela Fiz tudo por ela, nada, nada ela me fez Se ela voltar eu faço tudo outra vez Fiz tudo por ela, nada, nada ela me fez Se ela voltar eu faço tudo outra vez Misculhamba e misculhamba Misculhamba que o tesão vai aumentar Vai misculhamba e misculhamba Misculhamba que o tesão não acabar Vai misculhamba e misculhamba Misculhamba pro tesão não acabar Olha que vai misculhamba e misculhamba Misculhamba que o tesão vai aumentar Vai misculhamba e misculhamba Misculhamba pro tesão não acabar Ai, fela da puta Olha que vai misculhamba, misculhamba Misculhamba que o tesão vai aumentar E misculhamba e misculhamba Misculhamba pro tesão não acabar Eu gosto muito dela quando está amando Mas o tesão sobe quando está me esculhambando Gosto muito dela quando está amando E o tesão sobe quando está me esculhambando Olha que miki me esculhamba, me esculhamba, me esculhamba Me esculhamba que o tesão vai aumentar Vai me esculhamba, me esculhamba E me esculhamba pro tesão não acabar Rego, 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 toque, 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 toque É a zoada na cama no spinote Rego, rego, toque, toque É a zoada na cama no spinote Olha aqui que misculamba, misculamba, misculamba Misculamba que o tesão vai aumentar Vai misculamba, e misculamba Misculamba que o tesão não acabar Olha aqui que misculamba, misculamba, misculamba Misculamba que o tesão vai aumentar Vai misculamba, e misculamba Misculamba que o tesão não acabar Misculamba minha bichinha que eu sou avião Simbora! Legenda por Sônia Ruberti